Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, começando mais um vídeo de cabelos, resenha capilar que eu sei que vocês adoram e eu também amo gravar, adoro compartilhar aqui com vocês os produtinhos que eu estou usando e que realmente fazem diferença aí no meu dia a dia. Já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito e deixe o seu like se você gosta dos vídeos que eu tô postando, tá bom? Isso me ajuda muitíssimo na divulgação do canal. Hoje trago pra vocês a resenha de um produto que simplesmente transformou a minha rotina de cuidados capilares. Gente, que surpresa esse produto, eu estava conversando em uma aula com uma aluna minha sobre quanto é difícil manter o cabelo limpo e conciliar com os treinos, né? Porque eu treino aí praticamente todos os dias e toda vez que eu vou lavar tenho que usar shampoo, enfim, acaba ressecando porque a gente sabe que o shampoo resseca o cabelo, né? Muitas vezes ele também trata, tem alguns componentes que tratam, mas o sulfato, né? Acaba assim ressecando porque abre as cutículas do nosso fio. Então como eu usava muito, eu falei pra ela que meu cabelo estava ficando cada vez mais ressecado pelo excesso de lavagem, né? E ela me contou desse produto que a dermatologista dela indicou pra ela intercalar com o uso do shampoo. E eu estou falando desse produtinho querido aqui que é o creme de limpeza da linha Dercos Technique da Vichy. Eu nunca tinha testado produtos pra cabelo da Vichy e testei esse daqui e fiquei simplesmente encantada. Até já comprei outros produtos da marca pra testar porque funcionou perfeitamente no meu cabelo. Ele é um creme de limpeza sem sulfato, sem parabenos e sem corantes. Então ele limpa enquanto ele trata o cabelo. Ele vai limpando, já condiciona e traz um tratamento pro teu fio, trazendo realmente mais nutrição, mais maciez e sem deixar o cabelo pesado, né? Por ser um creme, a gente já imagina que vai pesar o cabelo, mas não, ele não pesa. Faz uma limpeza, assim, super suave. Ele tem uma tecnologia aí de limpeza inteligente que não agride os fios. É muito pelo contrário, né? Ele mantém mais tratado. Então eu achei incrível e comecei a intercalar aí nas minhas lavagens, né? Uma lavagem utiliza o shampoo normal e em outras lavagens eu utilizo esse produto aqui e eu sinto que meu cabelo tem segurado mais os tratamentos que eu faço. As pontas dele estão mais bonitas, mais cheias. Tô sentindo que tá ficando mais encorpado realmente meu cabelo. Então tô gostando bastante. Esse aqui já é o resultado e eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço a aplicação desse produto e depois eu volto aqui contando mais um pouquinho da proposta da marca com esse produto. Então, meus amores, esse é o meu cabelo antes da lavagem. Eu tinha treinado, estava bem suada e bora lá pra lavagem. Vou mostrar tudinho pra vocês como que funciona esse produto. Primeiro passo é umedecer o cabelo, tá? Você precisa passar bastante água pra garantir que o produto espalhe com mais facilidade. Então tem que ter água no cabelo da raiz até as pontas, tá? Começo aí pegando alguns pumps. Eu sempre pego entre 8 e 9 pumps, tá? Aí acabou escapando um pouquinho, mas não tem problema. E começo sempre na raiz. Coloco na mão e vou espalhando aos poucos. Começo no centro e depois vou para as laterais. Ele faz bem pouca espuma, tá? Mas faz um pouquinho sim. Espalho bem por toda a raiz primeiramente, em cima, dos lados e atrás. Garanto que foi por toda a raiz e depois eu começo a puxar para as pontas esse produto. Ele espalha super bem, tá? Você consegue puxar da raiz realmente e ir fazendo uma massagem garantindo que o produto vá para o restante dos fios. Após garantir que foi por todo o cabelo mesmo, você deixa 3 minutos agindo. Você pode ir terminando o seu banho enquanto isso. O tempo de pausa é esse. Se você deixa um pouquinho mais, pode ser que perde o teu fio. Então respeita a indicação de uso do fabricante, tá? E após 3 minutos, olha só como tem bastante produto no cabelo, por isso é importante bastante água. Eu venho retirando todo ele. É importante que você tire todo o produto, tá? Sempre enxaguei bem. Venho agora com um leave-in que é bem levezinho, tá? É importante para não pesar o fio, para não dar diferença. E passo por todo o cabelo porque eu vou secar o meu cabelo, tá? Não vou usar um secador muito forte porque no meu dia a dia eu gosto de ter esse cuidado para não agredir muito. Aí vocês podem ver que meu cabelo está super desembarassado, não tem nenhum nozinho, eu ainda não tinha penteado. E a escova realmente desliza no cabelo. E venho secando. Primeiro dou algumas batidinhas até o cabelo ficar mais sequinho porque o cabelo molhado é um cabelo mais sensível. Então antes de vir com a escova, eu venho dando batidinhas e é assim que eu faço no meu dia a dia. Depois finalizo com a escova e é isso. Tchau, tchau. Então meninas, esse aqui é o resultado. O cabelo fica super soltinho, como vocês podem ver. E nada ressecado, ao toque ele está super macio e ele é indicado para cabelos que estão sensibilizados. Desde o couro cabeludo até as pontas, tá? O meu cabelo ele é naturalmente ressecado. Toda a minha família tem o cabelo ressecado, infelizmente. E eu também tenho, né? E além disso, tem algumas químicas também que acabam prejudicando mais o cabelo, né? Deixam realmente as pontas mais abertas, fazendo com que o tratamento realmente vá embora mais cedo. E esse produto me ajudou muito nesse sentido de manter realmente as cutículas mais fechadas, sabe? Eu sinto que meu cabelo perdeu muito aquele aspecto de porosidade, sabe? Quem acompanha o canal aqui sabe que eu lido com isso há muito tempo. E mesmo fazendo vários tipos de tratamentos, é muito difícil combater isso. E esse produto tem me ajudado demais. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, tá? Se o teu cabelo é oleoso e você gosta de lavar com mais frequência, você pode utilizar ele. Se o teu cabelo é muito ressecado e você quer lavar teu cabelo sem ressecar, você pode utilizar ele. Então, é um produto, assim, muito legal que realmente faz a diferença na nossa rotina aí de cuidados com o cabelo. Ele não tem nenhum tipo de proteção térmica, tá? Então, se você utilizar ele, é importante, caso você venha secando com alguma fonte térmica, utilize sempre um leave-in, tá? Para proteger os fios, porque não adianta a gente tratar, né? E depois vir com mais agressões. Então, tenha esse cuidado, tá? Eu gostei muito de levar ele para viagens também, para praia, porque ele limpa, assim, o cloro e o sal. Você pode usar quando você vai para a piscina, porque o shampoo traz mais agressão, né? Além do cloro, além do sal, ainda você vem com o shampoo, resseca mais aí no fio. Então, ele limpa, assim, então você pode utilizar ele e evitar aí mais ressecamento do cabelo, né? Se você tem também algum tipo de desconforto no couro cabeludo, ele promete tratar isso, tá? E trazer alívio por 48 horas. Eu já utilizei esse produto aí em torno de 6 vezes, 6 ou 7 vezes, e ele está bem cheio, ele vem 400ml, então dura bastante tempo, apesar, né, de ter que usar bastante pumps, né? Ele rende, sim, bastante, pode comprar tranquilamente, que não vai acabar muito rápido. Para cabelos curtos, a marca indica 3 pumps, para cabelos médios, 6 pumps e cabelo longo, 9 pumps, tá? No meu, eu utilizo aí entre 8 e 9 e dá super certo, consigo passar tranquilamente por todos os fios. Acho que até um pouquinho menos daria, sabe? E funciona super bem, meu cabelo absorve muito bem esse produto. E quando eu tiro, eu sinto que realmente a raiz está limpinha e as pontas bem condicionadas. Então, perfeito, nota mil para esse produto. Então, meus amores, foi essa a resenha de hoje. Espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aí com as suas amigas esse produtinho, que eu tenho certeza que vai ter alguma aí que está precisando dessa dica, tá bom? Um super beijo, não se esquece de se inscrever e ficar por dentro aí dos próximos vídeos, tá bom? Até o próximo!